é o vídeo cortou olha essa galeandra que bonitinha planta meio bem miudinha mas está indo agora que o vídeo cortou show falar um pouco esse aqui é um falar um pouco desse aqui é um cataceto cerno que ele estava na antena que da casa de um vizinho antena dele naqueles poste de madeira já tinha pedido pra ele me dar e falou não qualquer hora a gente sobe lá com a escada lá e retira ele pra você só que na mesma semana que eu pedi pra ele pessoal da que vem fazer manutenção no nos fios da telefônica subiram lá no poste dele e viram essa planta lá o pessoal não tinha conhecimento do que que era e arrancou de qualquer jeito e eu consegui resgatar somente esse burro aí fiz a limpeza dele deixei no cantinho ali no junto com os outros burros pra ver se brotava ele começou a brotar eu fiz essa cestinha de tela plástica preenche com esfagno tinha chips de coco pedaço de casca de pinos agora pode ver aqui ó outras madeira aí fiz esses dois apoios passei a fita crepe em cima e embaixo prendi ele com barbante de algodão aí fiz esse apoio aqui pra ele não ficar balançando aí assim que o broto começou a crescer e soltou as raízes aí já veio aqui pra dentro do da cestinha só que se essa temporada de chuva aqui em são paulo ele melou as duas folhas de cima vamos ver se se brota que ele consegue reviver né ou se não vai melar se ele aguentar firme até aí o próximo estação da primavera verão e brotar acho que ele já brota um pouco mais vigoroso né não brotou tão bem aí por causa dessa chuva que melou as folhas aqui de cima que eu já retirei aí 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 pra quem tá com vontade de fazer essa experiência eu aconselho não usar sementes de plantas aí muito selecionado né ó começar com semente de cataceto que é mais comum na sua região pra depois partir para uma semente um pouco aí mais refinada né mostrar aqui ó o que temos e a quantidade do que temos então olha o tanto que tá na cena que não vão dessas duas madeiras não vou mexer nelas agora não o que vai danificar eles e o que eu não quero agora nessa nessa fase que prejudicar esses essa nova plantinha que estão nascendo aí está nascendo pra todo lado ó nasceu até no no esfagno tem planta nascendo aí e aí e aí e aí o Olha como estão crescendo lindo, o que eu gostei foi de ver isso aqui ó, raízes, já tem uma raizinha saindo aí, tem outro já começando a formar o bulbo, as folhas, e tá nascendo mais. Infelizmente esse daqui foi o primeiro que nasceu e não vai bem não, tem outros aqui escondidos nascendo por baixo, e assim ó, fonte transparente com duas... Três aberturas, só fazer a troca gasosa, quando esquentar o ar sai um pouco, quando esfria ele entra. E esse é um pouquinho dos cataceto que eu tenho. Aí essa torceira que eu tô esperando ela entrar em dormência pra passar a faca nela. E é por isso... Eu vou fazer um sorteio mais pra frente aí, vou mandar uns cortes desse pros inscritos do canal. Vou fechando esse vídeo aqui com essa galeandra. Planta bem pequenininha, deu somente uma flor. Não sei se eu tento fecundar ela, pra ver se eu consigo fazer uma cápsula e ver se na estufa também nasce alguma coisa dela. Mas domina aí, né? Fazer a experiência. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Fui!